Ao lado da vice-governadora, hoje o governo Interina, que fala dessa sua visita à cidade de Vinhema. Bom, primeiro dizer a vocês que nós estamos aqui com o prefeito Tuto, com o deputado Renato Câmara. O governo fez questão de vir fazer essa visita em loco, para que os moradores dessa região tenham convicção de que eles não estão sozinhos nesse momento tão difícil que tem vivido. Nós, o governo do estado, o governador Reinaldo Zambuji pediu para priorizar, nesses 15 dias em que eu estou aí como governador em exercício, fazer essas visitas em loco. Aqui já foi aportado um recurso de aproximadamente 10 milhões de reais nessa região. E Vinhema é um caso onde a gente vai ter que licitar mais algumas obras. O investimento aqui será maior, mas vocês podem ter a convicção de que o governo está atento. Nós sabemos da urgência na recuperação dessas estradas. Estamos num momento escoamento da nossa safra. A gente sabe a importância disso. Mas é mais para deixar bem a comunidade tranquila, no sentido de que tanto o município de Vinhema, quanto o governo do estado, nós estamos muito atentos e queremos trazer um pouco dessa tranquilidade a vocês. E tenho certeza que em breve nós vamos poder viver dias melhores aqui nessa cidade. 31 cidades em estado de emergência. O que a governadora fala sobre isso? Na verdade, são 32 já. Ontem já aumentou mais um município. Todas elas estão sendo assistidas. O aporte que foi feito foi feito com o mesmo valor para todos esses municípios e, de acordo com a necessidade de aumentar, o governo do estado vai investir um pouco mais. Então, nós temos cidades que, além dos problemas estruturais, nós tivemos problemas com as famílias. A região sudoeste, os ribeirinhos sofreram muito. Nós tivemos que remover 260 famílias da cidade de Amiranda, daqui da UANA, Dois Irmãos do Buriti. Todas elas foram assistidas, já estão voltando para suas residências com acompanhamento dos kits de colchões novos, de alimentação, de material de limpeza, material de higiene e também um acompanhamento médico. Já solicitamos também ao governo federal que tenha um olhar especial. Não tivemos ainda um retorno dele e o governador Reinaldo Zambuji determinou que nós não vamos ficar esperando o governo federal sinalizar. E nós já vamos agir, é o que a gente tem feito.